Olá, tudo bem? Nós estamos de volta aqui com mais um super-herói do Universo DC Comics. Vamos falar agora da origem do Ray Palmer Electro. O mais conhecido personagem, ao usar o nome Electro, foi o físico e professor universitário Raymond Ray Palmer, com aparecimento em 1961. Ele confeccionou um cinto a partir do material de um estrelamento. Branca, e que permite a ele encolher e ter controle sobre seu peso depois. Depois ele arranjou uma forma de internalizar seus poderes, assim como o átomo original. Electro consegue encolher para qualquer tamanho, até mesmo menor que o átomo, e pode usar toda a massa original de seus 82 kg. A concentração dessa massa permite que ele dê um potente soco, apesar de seu tamanho subatômico. Ele consegue cavalgar num pássaro, como se fosse um cavalo ficando suficientemente pequeno e leve, para montar nos impulsos elétricos de uma linha telefônica. Isso permite ao Electro viajar a distâncias incríveis, no mesmo tempo que se leva para fazer uma ligação telefônica. Bom, aí foi a origem do Ray Palmer Electro. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até a próxima.